Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o quinto álbum de estúdio do Oficina G3, o álbum Humanos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum Humanos foi lançado em 11 de setembro de 2002 pela gravadora MK, com produção de Geraldo Pena. É o segundo trabalho de faixas inéditas do grupo pela gravadora e é o último de PG como vocalista. Todas as canções foram creditadas aos quatro integrantes da banda, embora o músico Emerson Pinheiro tenha colaborado na faixa Te Escolhi. A concepção do álbum foi baseada no New Metal, o que gerou críticas do público e da mídia especializada. Durante a época de produção do álbum, o baterista Walter Lopes deixou o grupo, alegando diferenças musicais, fazendo com que o Oficina trabalhasse com o baterista Luffy na maioria das faixas. Após a grande repercussão do álbum anterior, o tempo, o álbum foi muito esperado pelo público em geral e vendeu mais de 100 mil cópias e foi certificada pela ABPD em 2003 como disco de ouro. Parte da turnê do álbum Humanos, durante um show em 2004, foi registrada na coletânea ao vivo Gospel Collection, lançado em 2014, nos vocais de Juninho Afran e Duca Tambasto. E em 2022, o Oficina saiu em turnê, em comemoração aos 20 anos do álbum Humanos, com PG nos vocais. O álbum possui 15 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do quinto álbum de estúdio do Oficina G3, o álbum Humanos. E se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.